Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Arthur, sou pastor da congregação do Jardim Santo Eolália e neste momento eu gostaria de compartilhar com vocês os 40 dias de milagres dessa campanha que está se realizando na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu gostaria de dizer para vocês que nós vivemos sob duas leis, a lei física e a lei espiritual e a palavra do Senhor diz em Mateus 18, 18, eu gostaria de ler com vocês aqui para que ficasse registrado que a palavra do Senhor diz, eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e o que vocês ligarem na terra terá sido desligado no céu. Assim como as leis físicas são dirigidas pela natureza, a lei espiritual é dirigida por Deus e por mais que essas leis sejam totalmente diferentes, elas trabalham, ou melhor, elas se cooperam entre si. Por quê? Tudo o que eu fizer neste mundo físico terá um reflexo no mundo espiritual. Da mesma forma, tudo o que acontece no mundo espiritual terá um reflexo na minha vida física. Então eu gostaria de que vocês entendessem que a palavra do Senhor diz para nós nessa noite que se eu estiver em acordo, se eu concordar com alguma coisa aqui na terra e eu o apresentar diante do Senhor nesse mundo espiritual, a palavra do Senhor diz que há uma concordância e nessa concordância será feito aquilo que nós concordarmos. e também se eu desligar ou se eu discordar com alguma coisa aqui na terra, será discordado ou será desligado também no mundo espiritual. Meus amados, nesses 40 dias de milagre que nós estamos aqui batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, eu gostaria de dizer para você que não existe maior ou menor no reino de Deus. Eu acredito que existem homens e mulheres que foram salvas pelo sangue de Jesus Cristo. Eu também acredito nesses 32 anos que eu aceitei Jesus, não existe queridinhos para Deus, existem sim homens e mulheres que o aceitam, que estão estribados na sua palavra, que verdadeiramente confiam em Cristo. Então, eu gostaria também de dizer para você que José, ele teve algumas fases na vida dele. Interessante que por causa de uma capa, José teve uma inveja muito grande de seus irmãos. José foi vendido, José foi preso, José foi levado até o Egito, José foi o segundo abaixo do seu, de faraó, porque Deus tinha e tem uma promessa sobre a vida de José. A capa era, representa para nós o mundo físico, mas a promessa que Deus tinha sobre a vida de José, tiraram a capa dele, a capa que o pai deu, manchada de sangue, levaram para seu pai, mas a misericórdia, a graça de Deus estava sobre a vida de José, quando venderam ele como escravo. Na casa de Potifar, também ele tinha uma capa, tinha uma veste, que a mulher de Potifar queria intentar contra ele e no momento que ele foge daquela mulher, fica o que na mão daquela mulher? A capa. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. E também o que acontece já quando ele é colocado como segundo no reinado do Egito, eles usavam uma roupa, uma capa, mas Deus era com ele aonde é que ele fosse. Então eu gostaria que você entendesse, ficasse cravado no teu coração nessa noite, que Deus, que começa uma obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia final. E eu acredito também na minha convicção que é uma fé, que é fé, que Deus tem para você grandes coisas, grandes milagres. Então nesta campanha eu gostaria que você acreditasse, cresse, tivesse fé que Deus tem uma obra na sua vida e que Ele começou essa obra, Ele vai realizar. Nesses dois mundos físico e espiritual, as atitudes, os seus comportamentos refletirão no mundo espiritual. Com isso, nas leis espiritual, onde Deus rege, Ele vai derramar sobre você uma bênção maravilhosa, milagres, prodígios e provisão sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, verso 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas em nome de Jesus. Então nesta campanha eu gostaria de deixar para vocês aqui, Deus abençoe, confie no Senhor, confie, estriba a sua vida em Cristo, porque é Ele quem te dá a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo nesses 40 dias de milagres em nome de Cristo. Deus abençoe vocês. Meus queridos, gostaria que vocês deixassem o seu like nessa campanha, tá? Dá uma visitada lá, são 40 mensagens que você pode acessar, cada um com uma mensagem diferente, tá ok? Nós terminamos aqui os 40 dias de milagres, né? Nessa campanha. Mas a campanha continua aí todos os dias da sua vida, tá ok, meu querido? Acesse lá, deixe o seu like, tá certo? São várias mensagens, vários pastores que estão ali pregando, tá ok? Que Deus possa abençoar, que possa não, e Ele está abençoando a tua vida, tá bom querido? Deus te abençoe, fique na paz.